Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já é final de festa e eu queria gravar um vídeo com as minhas demosegues. Que as dem... Tá queimado, senhor! Nossa gente, tá barra! Aí, eu queria gravar um vídeo com as demosegues pra poder saber se elas me conhecem mesmo. Porque demosegues é o que? As amigas da noiva, as melhores amigas da noiva. Então, eu quero ver se elas me conhecem de verdade, tá? Isso é um até que vocês vão ouvir cachorro latindo, que até que os cachorros me perseguem, tá? Mas, enfim, era pra escrever no papel, mas eu vou deixar vocês responderem sim no alto, beleza? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responderem no alto, tá? Então, vamos lá! Não aparecia bastante, não. Não, tá aparecendo a sério? É. Tá aparecendo a sério? Então tá. É, vamos lá! Qual é a minha cor favorita? A minha cor favorita. Ah, você... Nem entendeu a gente pensar, eu vou falar rosa. É, gente, isso aí. Rosa, agora você tá falando com o rosa. E a Niara tá falando com a minha mãe. Shhh! Fica resmungando, vai começar. Ô, princesinha, quietinha. Isso daí, cinturulau. Então, ó, a Lari se foi de primeira. É, vamos lá. Qual é a minha comida favorita? Surgonoff. Não, eu nem sabia de falar. Gente, eu amo surgonoff, sou apaixonada. É, agora uma pergunta um pouquinho mais difícil. Só olhando. Quantos, com quantos anos eu comecei a namorar um real? Enfim... 21. Não, deu uma resposta só. Não, mas ela não falou, foi só uma... Nem ela sabe! Ela tava cantando aqui. Mas foi só uma... Ela falou, ela falou, ela deu um... Ela falou, ela deu um... Quando eu errou, ela ficou só. É, 24, 3 anos. Não tem condição. Gente, eu acho que foi 21, né? Eu nem sabe. Foi 21. Então, ninguém se viu o valor. Próxima pergunta. Qual foi o ano do meu noivado? 28. Isso aí foi ano passado, gente. Que eu fiquei noiva. E... Qual foi a paleta de cor... Essa é muito fácil. Que eu escolhi no pensamento. Vou ser gold. Não. Não, não é de você. Tom de rosa. Tom de rosa. Saiu pular azul, você nem... Exatamente. Não, porque não é de uma noção. Não, entendi. Não, não é de uma noção. Pode ser gold. Não, ela é de uma noção. Ela é azul, hein? Pode parar. Tom de rosa. Aí veio a gente de azul. É, não é de uma noção. Qual o papel do sermozérico em casamento? Descer. Ajudar da noiva. É... Deixar a noiva... Deixar a noiva casada. É, não sei. É, registrar os momentos. Isso aí! Registrar os momentos. Não sei o que eu falei. Não, não é de uma noção. Eu não sei o que você vai fazer. Registrar todos os momentos. Próximo. É... Quem dá mais ideias sobre o casamento pra noiva? Quem são vocês? Quem dá gente aqui? A Monique. A Monique. Eu não sou. Eu não dou. Não sou a Monique. Não, é porque ela me pergunta se faz a sua opinião. Mas eu não fico tipo, ah, olha isso aqui. Eu mando uns vídeos de casamento pra elas mesmo. Aí eu falo que eu não tô chegando. Tá chegando. É mesmo, é verdade. Quem não vai dormir uma noite antes do casamento? Eu. Quando até ela falou, até eu, até eu, quem vai acalmar a noiva? Não vai ser eu, pode? Deus. Deus. Eu, sinceramente, eu vou te acalmar, eu vou te acalmar, eu vou te acalmar, eu vou te acalmar. Que nem seu pai, nem sua mãe, ninguém. Quem vai chorar muito? Quem vai chorar muito? Você não vai chorar. Você não vai chorar? Você não vai chorar. E aí, ó, ó, falou que a Yasmin falou que não vai chorar, então elas vão estar respondendo que eu vou te registrar. Para me registrar, eu vou te acalmar, eu vou te acalmar, eu vou te acalmar, eu vou te acalmar. Então vamos lá. A noiva vai usar qual sapato? Salto. Salto. Branco. Não, é o rosê? Tênis. Não, é o pessoal da rosê? Tênis. Não, 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 não. Tênis. Vamos ver, eu não vou dar spoilers sobre o porquê que eu vou usar no discurso. E eu vou te acalmar com os pesquisas. Eu vou te acalmar com os pesquisas. Estitulou. Como será as minhas amorosas? Ah, francesinha. Francesinha, eu tô no meu negócio, ou com glitter. Aqui, ó. Aqui, não tem a pergunta que só ela vai saber. Francesinha. Pode ser o que? Faz a pergunta. Francesinha. Francesinha, será? Se a gente diria em casa, hein? Será, Chessi? Sim, é muito bom. Não achei que foi muito clássico. É muito clássico. Será? É um tom de nude, assim. É um, se você ouviu, é um rose gold. Ou, tipo assim, é, francesinho. Com a beiradinha, com a beiradinha, com a beiradinha, com a beiradinha, com a beiradinha. É, rose gold. O nude é assim. Faz diferente, faz diferente. Aí, ela só me dá no rose gold, quando ela vai poliana, assim, vou ver com a beiradinha. Gente, o meu vestido é rose gold, tá? Ela só me dá no rose gold, mas pra vocês. Mentira, eu vou te dar uma cerveza. Mas aí, vocês me amam. Hoje é rir da noite, mas você vai ver com a beiradinha. Gente, tinha mais perguntas, mas agora eu esqueci. Porque não... Deixa eu ir lá em casa. Não. Não, não, esqueci. Aqui tem umas coisas que eu já perguntei. Gente, eu acho que é isso tudo, tá? Que eu esqueci algumas perguntas. Mas eu queria ter esse momento, porque eu achei que ia ficar legal. E eu queria deixar a minha vista. Então é isso, ó. Deixa eu perguntar pra você, que é a Demosele. Chega perto aí, filmmaker. Filmeiradinha. Vou apresentar pra vocês meu time, tá? Demosele Laila Ellen, a famosinha do Instagram, tá? Com mais de 10 mil seguidores no Instagram, tá? Depois vocês seguem ela lá. Que é uma noiva. Essa aqui é a Yasmin. A doida pra ser uma blogueira, tá? Até que um dia ela será. Fazendo vários tutoriais de make, tá? Ganhou um kit de maquiagem. A próxima é a mais famosa do Instagram. Dos looks do Instagram. Monique Deodoro. Palmas pra Monique. E a Monique também é famosa no Instagram, gente. Esse é meu time, tá faltando... Volta pra mim. Tá faltando uma do meu time, que é a Adria. Mas infelizmente ela não conseguiu vir aqui. Mas ela é a mãe de um bebê lindo. Que vocês também podem ir lá no Instagram pra poder ver o Instagram do baby dela. Que também é a titia que ajuda, tá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês... Até a... A bota até aqui. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, faz o que, gente? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha com a família. Compartilha com as amigas que vão casar. E é isso aí. Se preparem que falta pouco casamento agora. E é isso aí. Beijo. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. No Instagram do mundo.